Uma nova chance para você investidor de Baby Doge Coin está por vir, mas será que você está psicologicamente preparado para isso? Se você ficou curioso, já deixa o seu like aqui embaixo e comenta a hashtag Baby Doge. Então, bora para o vídeo. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Farias, eu sou investidor e entusiasta do mercado de criptomoedas. Se você gosta do conteúdo de DeFi, blockchain games e criptomoedas em geral, já se inscreve no canal ativando o sininho para não perder meus próximos vídeos. Olha só pessoal, eu estou aqui dentro da CoinMarketCap para te mostrar essa recente queda das criptomoedas e da querida Baby Doge Coin. A Baby Doge Coin despencou quase 18% aqui nas últimas 24 horas. Por que está acontecendo isso aqui com a Baby Doge Coin? Porque o Bitcoin está caindo aqui violentamente. O Bitcoin tinha batido as suas altas históricas aqui, tá bom? E agora ele deu uma boa retornada, uma boa correção. A grande questão é se é apenas uma correção ou nós estamos entrando no temido inverno cripto, onde as criptomoedas começam a despencar violentamente. E se nós realmente estivermos entrando no inverno cripto, nós podemos ficar até felizes, porque nós vamos conseguir comprar as nossas criptomoedas favoritas, aquelas que nós estamos colocando nosso dinheiro. Nós vamos conseguir comprar essas criptomoedas mais baratas, para poder acumular mais unidades dela, para quando voltar o rali de preço, nós ganharmos muito mais, muito mais. Olha só, a Baby Doge Coin, ela saiu aqui da casa dos 3, 2, 19 e está agora aqui nos 26, 24. Foi realmente uma grande queda aí. O mercado da Baby Doge Coin, ele está muito aquecido, na verdade a comunidade está muito aquecida, porém isso não está se refletindo no preço, porque nem sempre isso se reflete no preço. Por quê? Porque o mercado de criptomoedas muitas vezes é guiado, na verdade na maioria das vezes, é guiado pela força do Bitcoin. Seu Bitcoin está subindo, ele está arrastando outras criptomoedas. Seu Bitcoin está caindo, ele geralmente tem força para arrastar outras criptomoedas para essa queda também. Olha só, inclusive vou abrir aqui o Twitter da Baby Doge Coin, para te mostrar como tem muita coisa positiva acontecendo dentro da comunidade, e mesmo assim isso não está se refletindo no preço. Olha só. Olha o que está acontecendo. Aquela competição de 2 mil dólares e do NFT super raro aqui da Baby Doge, que inclusive já trouxe um vídeo para o canal. Está acontecendo aqui, olha, a entrada dela na Uniswap, na verdade já aconteceu há 8 horas atrás. A Baby Doge Coin, aqui olha, outra notícia aqui sobre a questão do bridge com a rede Ethereum. Outra coisa que está muito hypado aqui na comunidade Baby Doge, a questão do 1 milhão de holders. Inclusive nós vamos ver aqui quanto a Baby Doge está em número de holders. Olha, nós podemos ver aqui que a CoinMarketCap atualizou e já colocou o contrato da rede Ethereum. Inclusive vamos dar uma olhada aqui neste contrato para nós vermos quantos holders já tem dentro da rede Ethereum aqui na Baby Doge Coin. Nós podemos ver que já tem 83 holders aqui dentro. Bora ver quais são os maiores holders já aqui dentro da rede Ethereum. Olha só, vou clicar neste aqui, que é um endereço que provavelmente pertence a uma pessoa. E esta pessoa tem aqui o equivalente a quase nada de Baby Doge Coin. Infelizmente os holders ainda estão um pouco fracos aqui na rede da Ethereum. Vamos voltar aqui. Então aqui na rede da Ethereum só tem 83 holders, tá bom? Por quê? Porque acabou de ser lançado a Baby Doge Coin dentro da rede da Ethereum. Vamos fechar aqui. Vamos agora para a rede da Binance Smart Chain, que é onde está sendo contabilizada esta questão dos 1 milhão de holders. Olha só, já está em 973 mil endereços aqui que são holders de Baby Doge Coin. Então realmente a comunidade está muito aquecida, porém não está se refletindo no preço por causa das questões que eu te falei. Outras coisas que estão acontecendo aqui na comunidade da Baby Doge é a questão da guerra da Baby Doge contra a Shiba Inu na questão dos 1 milhão de holders. Quem será que vai chegar aos 1 milhão de holders primeiro? O que você acha? Você acha que a Shiba Inu tem a capacidade de chegar primeiro em 1 milhão de holders do que a Baby Doge Coin? Nós sabemos que a Shiba Inu entrou no hype muito mais cedo que a Baby Doge Coin e estava já muito na frente quando a Baby Doge Coin começou a acelerar o seu número de holders. E agora a Baby Doge Coin está coladinha ali com a Shiba Inu. Qual será que realmente vai bater 1 milhão de holders primeiro? É uma notícia muito aguardada aqui na comunidade da Baby Doge e também na comunidade da Shiba Inu. Quem será que vai ganhar essa corrida? Nós temos também aquela notícia de que o Elon Musk provavelmente fez a referência da Baby Doge Coin colocando um bebê aqui na live com ele e tudo. Provavelmente foi uma referência à Baby Doge Coin. No momento que essa notícia saiu aqui, houve um pumpzinho, tá bom? Essa notícia saiu no dia 17 de novembro. Porém, como nós podemos ver, o preço já retornou aos seus patamares originais. Na verdade, até abaixo, né? Porque a criptomoeda da Baby Doge Coin está caindo no momento. Então, nós podemos ver que, apesar da comunidade da Baby Doge Coin estar muito, mas muito aquecida, ela está atingindo muitas pessoas através do seu Twitter, através dos seus influenciadores da Baby Doge Coin e através dessa competição que ela está fazendo também para celebrar os 1 milhão de holders, que inclusive vai durar apenas até os 1 milhão de holders, quando chegar nos 1 milhão de holders. Isso aqui vai encerrar e a pessoa que ganhar vai ganhar aqui o seu NFT super raro ou os 10 mil dólares aqui de Baby Doge Coin. Porém, nós podemos ver que, apesar de todo esse aquecimento da comunidade, muitas listagens, muitas notícias, nós não vimos a Baby Doge Coin reagir na questão do preço. Mas, não se preocupe, se você realmente acredita num projeto de criptomoedas, você deve estar disposto a não vendê-las quando ela despencar e, inclusive, comprar mais. Olha, não estou te dando recomendação de investimento. Eu invisto em Baby Doge Coin, mas eu invisto uma pequena parte do meu capital, o risco que eu estou disposto a correr ali. Se você confia mais na criptomoeda, então cabe a você fazer suas próprias decisões de investimento, tá bom? Olha só, o mercado continua a cair aqui, com o Bitcoin abaixo dos 56 mil dólares. Um forte suporte para ele era o de 58 mil dólares, mas agora ele rompeu esse suporte aí e agora já está aqui sendo cotado entre 55 e 56 mil dólares. E o Bitcoin consegue e tem força para arrastar o mercado de criptomoedas. O que você acha? Nós provavelmente estamos entrando em inverno cripto. E você, o que vai fazer quanto a isso? Vai comprar mais Baby Doge Coin para acumular mais sua quantidade de Baby Doge Coin ou você vai vender nessa baixa aqui do mercado? Porque eu sei que muita gente fica eufórica com o mercado de criptomoedas, mas na primeira baixa de 10, 20% vai se desfazer das criptomoedas porque não vai aguentar ver as criptomoedas baixarem assim, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder meus próximos vídeos. Um forte abraço e fiquem com Deus! Um forte abraço e fiquem com Deus! Um forte abraço e fiquem com Deus!